Fala galera, eu tô aqui com o baitula Vitor, fala Vitor, manda um salve aí E aí galera, então né, o Vitor vai ser uma vez de cada aqui, mentira, tô zoando, é só que eu vou jogar Vou jogar aqui sozinho, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, vou jogar aqui um Modern Strike online Tá ligado? Vai perder de primeira Tá ligado que aqui o cara é pícadu, o cara é por sinal Esse porra de volume aqui, véi Deixa a porra de toque Só manda mensagem pro C e fica Tá gravando, meu loja, tá gravando O bagulho não entra No porra do jogo Toma, mano, pô Porra Ué, que demora? Ué, 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 pra que tudo isso? Só pra entrar no jogo Agora fui Sou muito bom, véi, sou muito bom Deixa eu abrir uma caixa aqui, né, o Balgrado Virou, virou Virou Fazer um porcaria, véi Poço de arma Boa, boa, boa Minha Scar boladona aqui, véi Vou trocar essa arma aqui pelo A12, véi Vou pegar a 12 aqui, véi Tá caudando nessa 12 aqui, véi Ganho um porco de arma de armadura É de armadura Ganho a velocidade aqui Corri mais Obrigado Pronto, tô no grau Com a 12 onda na mão Vou jogar a partida quinta Será que tá difícil? Vou pegar um nível 10 Não vi tomar uma carne Não pode esquecer disso, tá ligado? No canal, galera Não Não Tudo é mesmo, meu bosta Pegou Puxou a escada, tá ligado? Obrigado Aqui é a baixada Aqui, ó Aqui, ó Só aqui o canal Não canta Tá ligado Gostou bem, ó Tudo mais, rapaíga Quase matou Levantou Uai Uai Vem Pedindo os bagulhos Tudo Tá ligado A matéria Esperar o bagulho carregar Aqui, véi Senão eu vou morrer Morrer Vai ver, caramba Vai ver Vamos Sacoar do uso Aqui Clipa, família Clipa Olha só Redshot No carro O cara não morre Morreu 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 Headshot O cara tá todo louco Tô louco Tô louco Aqui, ó O gajo no top Zica Mais um Certinho Certinho Os cara Cara não, véi Não Tem que matar Aqui Tem que matar Aqui, ó Ó Ó Ó Ó Ó Esse aqui é Um das vistas Mesmo Só no cu Toma Toma vacilão Toma vacilão E errei Acertei o cara ali Tá ligado Na granada Ó Essa bicha aí Ela é Lança granada Também Ela vem com lança granada Adaptada Não Ó Caralho Porra Ah não Ah não Ah não O que que matou Eu acho Nossa Ela morri A gente tá achando Que vai acertar Granada Não 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 Tira ou mata Aquele cara Ah Fui de uma puta Pra partir do caralho Gente Desgraça Tá doida Aparecendo na minha cara Aqui Nem sei porque Eu usei isso aqui Mas Morreu Vai de doce Ai caralho Vai de doce Caralho Aqui Ai mentira Tô doida Tô doida Acabei Tem E eu morri Morrido Nasci já de um tiro No cara Ali Tá ligado O cara tá vivo Esse parceiro tudo aqui É pro sornal Véi Olha 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 Fazer tudo sozinho Aqui Véi Olha lá Olha Cara É pro sornal Na granada Oita Porra Ah O cara Tá de Snipe Também Tá ligando Puma Agora eu vou Ruxadão Sua vida Louca Vida Louca Logo não mata Não Filho Porra Vai tudo De grão Escardo Tá doida Vai tudo Escardo Amorre Amorre Diabo Morreu Morreu Aqui Vai devagar Cadê os caras Vou matar pelas portas Aqui que eu sou pilantra Sou pilantra Mato mesmo Eu mato Matou quantos Ai filho de uma mãe Vê de doze Vai acertar a cabeça Matou quantos Não sei Ah não Tem que matar a cara Aqui Senão nós vamos perder Esse time é muito horrível Olha lá Desgraça Morreu pro cara Não é que atacar ali a granada E eu morri ainda no final Ai 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 Eu vou seis Dio é seis Deixa eu ver aqui Quanto que eu matei Aqui Calma aí O cara é bom O cara é opcional Eu Fiquei primeiro do time Matei treze Quatro Treze E eu ganhei uma caixa de arma Falou Esse foi o vídeo Tchau 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 Tchau